Música Salve, salve galerinha que curtiu meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Inazuma e Level Go Strike 2013, isso mesmo galerinha Vamos continuar as oitavas de finais da segunda temporada do Duelo dos Inscritos Vamos para o quarto jogo das oitavas de finais, só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Ultra Mega Power Blaster Ultra Mega Foca Infinity inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, clica no primeiro link na descrição desse vídeo aqui galera Vai lá no canal secundário que eu criei, o canal Reserva, se inscreve lá naquele canal, curte os vídeos que eu tô pegando todos os vídeos do Inazuma desse canal E tô postando lá também pra ficar um canal Reserva, porque se acontecer alguma coisa a gente tem um canal Reserva Dá like nos vídeos de lá também, clica no sininho que eu vou começar a postar alguns conteúdos exclusivos pra aquele canal lá também Mas quando eu começar a postar eu aviso pra vocês, por enquanto pelo momento não vai ter Eu tô postando ainda, eu tô terminando de postar todos os vídeos do Inazuma desse canal Assim quando eu terminar de postar todos os vídeos desse canal do Inazuma, naquele lá Eu vou começar a fazer algumas coisas exclusivas lá também, beleza? Então vai lá, se inscreve, assiste os vídeos que tá lá também Clica no sininho, tanto naquele canal quanto nesse aqui pra dar aquela força E vamos que vamos galera, vamos para esse quarto jogo das oitavas de finais aqui Vamos apresentar os times E esse aqui é o time do, esse aqui é o time do escrito Felipe Games e Tutoriais O nome desse time aqui é New Legends e é o time que eu vou jogar Eita, apertei errado aqui a bagaça aqui no Paraná É o time que eu vou jogar, vamos lá, vamos lá Eu apertei errado ali, velho Apertei sem querer o botão de voltar aqui e voltou Pega nada, pega nada Então esse aqui como eu tava falando é o time do Felipe Games e Tutoriais O nome desse time é New Legends e ele tem o Shisuke no Google Ele tem o Tobitaka, ele tem o Tobu e ele tem o Kabeama No meio de campo ele tem Fidio, Shindu, ele tem aqui o Tema E ele tem mais na frente aqui o Afroji, o Burnie, o Gazelle e o Tsurugi Então esse aqui é o New Legends do Felipe Games e Tutoriais Vamos ver contra quem ele vai jogar Ele vai jogar com um time que também tá muito legal, tá bem forte também Esse aqui é o time galera do escrito Trainer Head E o nome desse time aqui é Primeira Ordem Ele tem o Rokokou no Gol, ele tem na defesa Sakuma, Kirino e o Tsunami Ele tem no meio de campo, ele tem o Kido, Kazemaru, Hakuryu, Tayo E mais à frente ele tem Hiroto, Tsurugi e Fubuki Então esse aqui é o time do Trainer Head e o nome desse time aqui é Primeira Ordem Boa sorte pros dois times aí, espero que seja um jogão como foi o jogo da semana passada E vamos para a partida Vamos aumentar aqui né, o tempo aqui ó, 5 minutos né Vamos também mudar aqui o narrador, eu quero ele E vamos, deixa eu ver, aleatório né galera, como eu faço sempre né Vamos lá, e vamos para a partida Não esqueça de deixar aquele like aí, clicar no sininho Compartilhar, pego o link dos vídeos aí do canal galera E posta lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no grupo do WhatsApp Pede pros amigos se inscreverem pra dar aquela força E vamos que vamos velho, vamos lá Vamos fazer a bola rolar velho, vamos fazer a bola rolar E galera, uma coisa que eu achei bem legal nesse time que eu tô jogando aqui velho É que finalmente eu voltei a jogar com o meu trio dinâmico do modo história né velho Pra quem acompanhou todo o modo história que eu fiz esse segundo modo história Vocês sabem velho que o trio, o meu trio dinâmico Um dos, do, do trio que eu mais gostei de jogar até agora Foi o, foi o Afrodi, o Burn e o Gazelle velho Eu gosto demais mano, desse trio aí velho E finalmente depois de algum tempo eu voltei com ele ó Caiu de jogar com eles de novo Já vamos fazer a nossa jogada combinada aqui velho Ruptura do caos Com força total nossa ruptura do caos E aí Rococó Mão das almas versus ruptura do caos velho Quem vai se dar melhor E é gol E a gente já começa bem abrindo o placar Com a nossa ruptura do caos Mano, muita lembrança, nostalgia dessa técnica velho Chega a arrepiar velho Muito boa mesmo velho 1 para New Legends do Felipe Games e tutorial 0 para a primeira ordem do Trainer Red velho Já conseguimos abrir o placar aqui com a nossa super técnica velho Meu Deus do céu velho Nostalgia pura na boa velho, é sério Não é zoeira não Pra quem acompanhou o modo história Agora vocês viram como eu gostava demais de jogar com esse trio velho O Fubuki já rouba a bola da gente ali Já vamos tentar roubar a bola do Fubuki aqui Já conseguimos e já vamos pro... Aí! Boa moleque! Já vamos com o tema pro ataque Ai, ai, ai! Caramba, tá difícil aqui Porra! Os caras roubam a bola da Gita A gente rouba a bola deles Com o mesmo personagem Sem giro Ai, ai, ai! Velho, sei lá Agora não deu Que ele mandou a bola lá na frente Aí lá velho Tá longe mais, né? Tá bem longe o chute do Tsurugi velho Eu vou arriscar aqui o nosso level 1 mesmo velho Vou arriscar o level 1 Tá bem longe o chute dele Burning the Catch Ele foi suficiente velho A gente economizou bastante TP ali Ui, deu ruim, deu ruim Vamos, vamos tema, vamos tema Ai, ai, a Hakuryu tá ali velho É, tem Hakuryu e Taiyo no time dos caras hein velho Imagina só a pressão velho Imagina só a pressão Ai Selva profunda E defenderam Filha, aqui é o top Você não vai passar pelo top Aqui é nóis Lança do caçador Vamos com a nossa lança do caçador Boa, mole Ai, ai, sai pra ele Boa Vamos chutar Vento veloz Vamos pro nosso vento veloz com força total E ai, e ai ô rococó Mão das almas Será que vai ser suficiente pra defender no chute? É gol Não foi não Não foi não E marca o segundo gol Dois para New Legends do Felipe Games Tutoriais Zero para a primeira ordem do Trainer Red Vamos pra cima Boa, já pegamos a bola aqui Ai, caramba Vai, vai Ai, quase que a gente pegava de volta Lá vem Meteoro cortante Lá vem o meteoro cortante Vamos level 2 Acho que level 2 é o suficiente pra defender o meteoro cortante do Hiroto Bistobi Punch E foi Foi o suficiente Boa Ai, caramba Ai, ixi Fubuki já pegou a bola ali de novo Beleza, ele pegou a bola da gente Vamos, filho Ai Caramba, Tsuruki Ah, ele tava com o TPX Acabou o TP dele Boa, boa, boa É agora Vamos, Gazel Ai, quando eu carreguei Selva profunda Eu ia tentar o impacto glacial Mas não falou Se já que não vai um Vamos tentar o outro, né Se já que não vai um Vamos tentar o outro Vamos tentar novamente Ruptura do caos Vamos novamente com a nossa ruptura do caos Mãos das almas Ruptura do caos novamente, galera Que é gol É gol Marco o terceiro gol New Legends do Felipe Games Tutoriais Três para New Legends Zero para a primeira odd do Trainer Ready Quase que eu pegava ali Vai, vai, vai Alguém pega pela mão Vai, turbo, vai, turbo Vem, 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 vem Você consegue Vem, vem Vai, mano. Oh, meu Deus. Agora deu ruim, hein. Fire Tornado. Triple Cash. Velho, com força total o Fire Tornado dele, mano. Vamos dar nossa level 3, velho. Mão Demoníaca. Mão Demoníaca versus Fire Tornado Triple Cash. Nossa, mano. Olha a defesa, mano, do Shisuke, velho. Hashtag Shisuke é foda, velho. Na boa, mano. Eita. Vamos aqui, level 2. Agora, chuta. Nossa, ele tá com a técnica errada, velho. Como isso, mano? Essa técnica é level 2. Como que ela tá no level 3, mano? Mão das almas. Defendeu. Vai, vai. Veteiro, coitante. Vamos dar level 2 novamente. A gente segurou o primeiro pro level 2. Vamos segurar esse também, velho. Viu, tome, punch. Salto surpresa. Defendemos. Só que o meu TP tá indo lá embaixo, velho. E lá vem. Vem da Vão Eterno! Lá vem o Vem da Vão Eterno. Vamos de level 2 também, velho. Salto surpresa, bitobi, punch. Defendemos, mano. Olha o Shisuke, velho. Shisuke tá deixando passar nada, velho. Não, Joe. Aí. E agora? Vamos, Shindo. Vamos pro ataque, Shindo. Ah, velho. Vamos de surpresa. Vamos carregar esse seu TP logo, meu parceiro. Boa. Só que tem o Kameyama aqui, né, velho? A montanha. A montanha. Ele parece uma montanha, realmente. E lá vem o Hirotinho. Round Sparker. Mixed Trance. Eixi. Você não vai passar pelo topo. Lançando o caçador. Pelo, não é o espaço. Meu Deus do céu. Ixi. Vai passar. Rapaz, agora que tá atento. Não, 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 não. Ah, só de que ele encerrou só o level 1, velho. Mas mesmo assim, ele tá com o Mixed Trance, ele fica mais forte. Vamos lá. Vamos lá aqui, nosso Mixed Trance também. Glorificação da grande nação. Boa, moleque. Nossa, mandei errado. Mandei direto pra lateral, velho. Que vacilo. Vamos, tema. Pega a bola. Ih, saiu com bola e tudo pro Buki, velho. Ai, que saco. Tô errando muito passe, velho. Até agora. Vamos lá. Vamos lá, ô Tsurugi. Lá, solá. Lá, solá. Anjo perdido. Anjo perdido versus Mão das Almas, velho. Nossa, ele def... Mano, como que o Rokoko defendeu, velho? É sério, mano? Como que ele defendeu nosso Last Inde, velho? É impossível, é? Ih, lá vem. Vem dar pra o Eterno. Ih, já vai emendar, velho. Nossa, emendou com a Queda Celestial. Nossa, mano. Ele emendou o Vendaval Eterno com a Queda Celestial, velho. Vai vir com força total, mano. Vamos usar nosso poder também, velho. Com força total. Glorificação da Grande Nação. Defendemos. Boa. Caramba, velho. Vamos lá. Vamos lá. Impacto Glacial. Toma de Impacto Glacial. Mão das Almas versus Impacto Glacial. Acho que o Mão das Almas vai defender, velho. Dito e feito. Falei? Defendeu. Eita. Boa. E agora? E agora eu vou mostrar o nosso poder. Brilho Atômico. Agora falando de Brilho Atômico, velho. Tá sendo bobaideado. Mão Fantasma X. Mão Fantasma X. E é gol. E supera. Mão Fantasma X. 4 para New Legends do Felipe Games Tutoriais. 0 para a primeira hora do Trainer Edge. E tá pra acabar o primeiro tempo, galera. 30 minutos do primeiro tempo. E agora eu vou mostrar o segundo tempo. E agora eu vou mostrar... Ih, quase que a gente ia mostrar o poder do Afrodi, velho. 4 a 0, velho. O jogo tá bom, o jogo tá bom. Já vamos começar aqui o segundo tempo. Vamos começar aqui o segundo tempo. Ih, deu ruim, deu ruim. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vai, Tombo, vai, Tombo. Você consegue, você consegue. Boa. Ai, caramba, velho. Agora deu ruim, velho. Não, pra ele não, isso é. É aqui, ó. Aí. Vamos, Shisky. Ai, 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 vai, xiski, volta, volta, volta Eu vou chutar Ah, velho, quando eu soltei o botão de chute, velho Quando eu soltei o botão de chute, galera Mas ainda vai Agora Chute surpresa Chute surpresa versus mão das almas Defendeu, tava na cara né Você não vai passar não Boa Pelo menos a gente tá segurando um tempo aqui pro O Shisuke chegar no gol velho Lança do caçador Boa Caramba que treta velho Vamos de novo tentar o nosso impacto glacial velho Ai chuta Impacto glacial Ih velho A chama Eu acho que não vai nem passar pelo Quirino velho Vai parar aí no Quirino É muito forte a chama deles velho Ai que risca Ah tá longe Presto Pelo tá longe Eu não vou arriscar não, vou usar pelo menos level 2 O salto surpresa Vamos chutar Barista Ai, velho Meteor importante Será que você vai voltar contra a gente? Vai não Mas diminuiu bastante, né? Mão fantasma Aí tá em casa, né? Aí tá em casa Impulso tsunami Lá do impulso tsunami tá bem longe também Ih, tô CTP, velho Tô CTP, agora vai dar ruim, hein? Agora vai dar ruim pra gente E é gol E marca o primeiro gol Quatro para New Legends do Felipe Games Tutoriais Um para a primeira ordem do Trainer Red, velho Abre o placar Boa, mano Vou mostrar nosso poder afrodir Vou mostrar que a gente também tem uma jogada sem ser combinada Muito da hora, velho Muito da hora, muito da hora, mano A técnica dele Ih, a chama é de novo, velho Vai chegar muito fraco no Roncocó Defendeu Pior da mãe Boa, Tobitaka Olha o Tobitaka causando aí no time dos caras, velho Olha o Tobitaka causando aí no time deles, velho Ai, velho Vamos, alguém pega a bola dele Boa Vamos, Chimbo Vamos chutar Nossa, maestro Armonic Sam Ah, de novo, velho Mano, o Kirino ali também está causando na zaga, hein, velho Caramba A chama diminuiu bastante Vai usar o Mon Phantasma Rex Certeza Falei Rapaz A Kirino ali está segurando tudo, velho Ai, não, 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 não Boa, 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 boa Vamos chutar Impacto gracial Eu acho mó da hora essa técnica Eu acho mó da hora essa técnica Eu acho que eu, velho Boa, já vou me mentar com o Tsurugi Profissão da Morte Agora sim, vai forte Putz, o Sakuma vai usar a Selva Profunda Vai diminuir a potência do chute, velho Quando eu consigo emendar o Double Chute aí, velho Será que o Amor Phantasma Rex é o suficiente, velho? Pior que foi Mas está minando, velho Ele está sem TP agora Qualquer chutezinho agora, velho Dá para alguém pegar ele, pelo amor de Deus Ai, vai, vai, vai Deu ruim Na cara do Shisuke, velho Queda Celestial Vixe, eu só tenho até o Level 2 Agora deu muito ruim Deu muito ruim Só sem TP Bitobi Punch E é gol Encosta no placar Marca seu segundo gol Quatro para New Legends do Felipe Games Tutoriais Dois para a primeira odd do Trainer Edge, velho Mas não vai ficar assim não, meu parceiro Porque Vamos emendar com o chute aqui do tema Vento veloz Vamos de vento veloz E aí O rococota ctp, né Mão Phantasma E... Gol Marca o seu quinto gol New Legends Cinco para New Legends Dois para a primeira odd Boa, boa O jogo agora ficou mais emocionante O cara marcou seu segundo gol O cara falou ali Tapioca, não sei o que lá É onde? É esse aqui não? Calma Ah, não Dá dessa não, né Duas vezes, velho Nossa, é mó brisa, né Só que a gente tem o Torby ali Para segurar aqui atrás Para a gente Porque pela madrugada Lançando o caçador Boa, time Eu não acredito que você fez uma merda dessa Torby Nossa, ele não conseguiu ainda, velho Veio da mão eterno Conseguiu sim, filho Quem disse que não Quem disse que não Cabe a Yama causando aí com a montanha Não vai nem passar, filho Falei que não ia nem passar Hum Kazemaru Kazemaru Usou a técnica lá do Narutinho Dos crones das sombras, velho Ixi, agora deu ruim Agora deu muito ruim Ai, ai, ai Ele vai alcançar Ele ficou bem mais rápido, né Caramba Enquanto eu estou assistindo Falta entrar no jogo aqui É o É o O meu Tsurugi, velho Ai, caramba Vou fazer ele entrar no jogo agora Ixi, deu ruim Vai passar pela aqui Vai passar pela aqui Round Spark Round Spark Ah, não, velho Caramba, eu estou errando demais aqui nos passes Vamos lá, um Dois Vocês sabem que quando eu coloco o Mix Trans R2 Vocês sabem o que vem pela frente, né, velho Vocês já sabem o que vem pela frente, né Aí, ó Cycle Elever Haddon Onda dos Onze Lendários Com força total, velho Você não vai segurar esse chute, velho Se você segurar esse chute aqui Eu paro de jogar agora, velho Eu paro agora E é gol E marca o sexto gol Seis para New Legends do Felipe Games Tutoriais Dois para a primeira hora do Trainer Edge, velho Você não segura, velho O meu Cycle Elever Haddon Você não vai segurar não, meu parceiro E vamos de novo pro ataque, velho Ai, quase, velho Por pouco Por pouco Vamos, time Vamos, time Alguém O Turb segura Pelo Turb você não passa, não Vamos de novo Eita, deu uma travada violenta Calma aí, velho Que travadas foi essa? Vento Divino Vamos emendar o nosso Vento Divino Com o Impacto Glacial Boa Mão das Almas Acho que não vai ser suficiente não, hein, meu parceiro Será? E é gol E marca o sétimo gol Sete para New Legends do Felipe Games Tutoriais Dois para a primeira hora do Trainer Edge É, tá difícil, hein, meu parceiro Jogão O time aqui do O time do trio dinâmica aqui tá Tá causando, velho Tá causando Ah, não, 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 não Ah, você tá mentira E aí, qual que vai ser? Irmão Fantasma É claro, né, velho Tá bem, não Se ele toma esse gol aí, velho Na boa E tá prestes a acabar o jogo, velho Será que a gente vai conseguir Finalizar aqui com a nossa super técnica, velho? Poxa, ia ser muito da hora Mas não deu, não E é isso aí, galera Acabou a partida Temos mais um classificado Para as quartas de final E é o New Legends do Felipe Games Tutoriais Meus parabéns aos dois Foi um jogão bem da hora, velho Infelizmente não deu Para a primeira ordem do Trainer Edge Fica para a próxima Deixa o like aí, galera Compartilha Pede para os amigos Se inscrever aí Muito obrigado por tudo Vai no segundo canal Lá na descrição do vídeo Se inscreve lá também Falou, tamo junto É nóis Porque Eu fui Tchau 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 Tchau